Deus a te curar Você tem algum trauma, alguma coisa aconteceu que te faz ficar triste? Sim O que que aconteceu? Eu tô com um problema no meu casamento Tô com um processo de divórcio O que que ele fez que te deixa mais triste? Eu tô com um problema de saúde também, né? Com câncer no intestino E a hora que eu mais precisei no apoio dele, né? Ele virou as costas pra mim Ele me falou muitas coisas que me enganou Entendeu? E eu resolvi, isso já vem de anos, não é? Da agora também, sabe? Então eu resolvi tomar uma Tô buscando muito a Deus E resolvi tomar uma decisão na minha vida Entendi Deus vai te curar hoje O senhor, qual que é o seu problema? O senhor é viciado em quê? Cigarro Cigarro Deus vai te libertar Viu? O senhor É? Meu Deus Tá? Coloca essa chave no seu bolso, por favor Nós vamos orar Vocês serão libertos Viu? Desses espíritos E desse problema interior Nós vamos orar também por quem tá aqui embaixo Por quem precisa de cura no corpo Nesta hora Deus vai agir Deus vai manifestar o poder dele Dá um passo à frente O senhor aqui Feche os olhos Pode pôr a mão na cabeça dele aqui Pastor Elias Todo espírito maligno Que acompanha esse homem Vai sair Pode orar por ele A senhora vem cá Dá um passo à frente Feche os olhos A senhora Todo espírito Que age Na mente dessa mulher Que faz ela lembrar dessa tragédia do marido Ora por eles também, por favor Essa tragédia do marido Essa dor Na alma dela Quando ela lembra A entristece Só recebe oração Eu dou uma ordem, senhor Apaga isso da memória dela agora Apaga essa tristeza Apaga essa dor Eu dou uma ordem Vá embora Manassé significa Deus apagou da minha memória o passado do sofrimento Eu profetizo o milagre de Manassés agora Recebe o nome de Jesus Manassés 1 Manassés 2 Manassés 3 Manassés 4 Manassés 5 Manassés 6 Manassés 7 Que todo pensamento maligno Não permaneça mais na mente dessas pessoas Elas estão curadas Saradas Através do milagre de Manassés Em nome de Jesus Amém Abra as mãos assim Vocês Fala comigo assim Manassés Põe a mão na mente As duas Amém Fala assim igreja Acabou Vem cá A senhora chegou aqui triste no altar Com cara de choro Com cara de choro Agora está com cara de que igreja? Por que a senhora está sorrindo? É Não sei A senhora chegou aqui com cara de tristeza Por que a senhora está sorrindo? É Jesus Bate palma e dá glória O nosso Deus é o Deus que cura o interior Amém? Acabou O novo tempo começa hoje Está curada por dentro Viu? Está sorrindo Está mais bonita Oh meu Deus do céu Jesus é lindo demais Amém Amém Amém